A tendinite, na verdade, a tendinite especificamente, ela é extremamente fugaz. Ela dura mais ou menos umas seis horas depois que o estímulo acontece. Os trabalhos mostram que começa a haver uma deterioração no tendão. E ela está muito relacionada com o movimento que você faz. Então, por exemplo, a tendinite do digitador, a tendinite de quem usa o mouse. Se você pendura a mão para usar o teclado e o mouse, grande chance de você ter uma tendinite no membro superior, que pode ser desde o ombro, cotovelo, punho e mão. É uma questão de ocasião. Na atividade física esportiva, a gente tem atividades que são tão íntimas das tendinites que as tendinites levam o nome da atividade. Por exemplo, o joelho do saltador. O joelho do saltador é uma tendinite que acontece no aparelho extensor do joelho, que é o músculo anterior da coxa. E ela é tão frequente naqueles que saltam que acaba levando o sobrenome de joelho do saltador. O cotovelo tem um problema de tendinite nos músculos que se originam e vão para a empunhadura da mão e são consequência do impacto da bolinha na raquete, transmitindo a força para o cotovelo e provocando esse processo inflamatório no tendão, que é chamado de cotovelo luteinista. Então, existem lesões que são dos corredores, na panturrilha, que seria popularmente chamada de barriga na perna, mas na panturrilha que é uma síndrome que é característica do corredor. Então, veja, ela está sempre relacionada com a repetição exaustiva dos movimentos, sem que haja uma compensação para que você refaça, tire o que está estragado e reponha tecido novo, para que aí sim o novo estímulo encontre uma condição favorável e um bom resultado para acontecer. Se você tem uma ruptura muscular, uma tendinite, um processo inflamatório, uma degeneração, ela precisa de tempo para se recuperar e não tem remédio, não tem nada que te faça acelerar. Existem algumas situações que você dá condições favoráveis, mas não a ponto de acelerar a cicatização para em dois, três dias já estar tudo pronto e voltar à atividade que você estava exercendo. Legenda Adriana Zanotto